Olá, eu sou Fernando Coenage e hoje vou mostrar para vocês aqui uma técnica, é um assunto muito importante e ela é muito importante quando você quer usar bateria junto com o ESP32. Por quê? Porque o ESP32 quando ele está transmitindo informação, ele gasta bastante, ele consome aí perto de um 190 miliamperes, então o processador dele não gasta muita energia, mas o rádio gasta, qualquer rádio, se você liga o rádio você gasta bastante energia, até o Lora gasta energia também. Então, esse daqui, eu fiz um Deep Sleep, na verdade, como é que a gente vai fazer para economizar a bateria do ESP32? Normalmente a gente sabe que é só quando aperta um botão ou só de 5 em 5 minutos que você vai mandar uma informação, então para que ele tem que ficar ligado? Você deixa ele desligado, só liga quando ele vai executar alguma coisa, certo? Então, é sobre isso que é esse vídeo. Hoje, por conta da internet das coisas, deixa eu falar aqui, a gente precisa economizar muita bateria, por quê? Não raro, os endpoints, que é como a gente chama os circuitinhos, que fica mandando informação, às vezes eles são alimentados por bateria e eles precisam durar aí 2, 3, 4, 5 anos. Eu já vi endpoints aí, vendendo aí no mercado, fora do Brasil, que eles, o fabricante, promete 10 anos. Quer dizer, pode ser que dure 10 anos, né? Se a bateria for de boa qualidade e o endpoint só ligar de vez em quando. Então, assim, existe essa necessidade e é com o Deep Sleep Sleep, que a gente vai fazer isso, tá? Então vem comigo que eu vou te ensinar. Bom, então vamos lá. A intenção dessa aula é conhecer os modos de despertar do SP32 quando ele entra em modo Sleep. Nós vamos colocar ele para dormir, tá? Configurar o SP32 para entrar em modo Sleep, certo? E criar um exemplo envolvendo três maneiras. A gente vai criar três formas de despertar o SP32, tá? Então é a intenção da aula. Bom, o que que acontece? O SP32, ele possui um modo de economia de energia, né? Chamado Deep Sleep. Nesse modo, a CPU, que a CPU e maior parte da memória RAM ficam desligados, né? Ele desliga tudo e ele só deixa uma pequena parte do chip funcionando, que é o RTC, a parte do Real Time Clock. Então, esse pedacinho do chip, ele consome, se não me engano, 2.5 microampere. É desprezível, né? É muito econômico, extremamente econômico, né? E é por isso que ele gasta tão pouca energia nesse modo. As únicas partes do chip que ainda podem ser ligadas são o controlador RTC, que eu vou falar, o periférico RTC e a memória RTC. A gente vai entrar em detalhes num diagrama aqui. Temos essas várias maneiras de despertar quando ele está adormecendo. São cinco maneiras, né? Na verdade, né? Então, aqui, ó, isso aqui é importante, tá? Se você estiver vendo no celular, vai ficar pequenininho pra você ler agora. Porém, é essa parte aqui, ó, depois no PowerPoint. Então, o que que acontece? RTC e lá o Power Subsistence, né? Esse quadradinho aqui é o que fica ligado. Todo o resto fica desligado. Porém, esse Touch Sensors aqui, ele fica ligado, ó. Curioso, né? Eu deixei ele ligado aqui, esse Touch Sensors, tá? Porque eu fiz o teste com o sensor de toque. Então, do chip, todo o resto fica desligado, todos esses quadrados ficam desligados. E lógico, o que gasta mais energia, gente, é esse cara. Em segundo lugar, é o Dual Core, né? Esse cara aqui, ó, é o que gasta mais energia. Então, esses dois aqui consomem a barbaridade. E esse carinha aqui, ele gasta pouco. Ele é ultra low power, né? E só esse processadorzinho. Mas ele não, ele é pra processar coisinha minúscula, tá? Não dá pra usar ele pra processar outras coisas, não. É só pra coisa muito pequena, muito trivial. E daí você vê a importância do STM32L4, né? O bicho inteiro é low power, inteirinho, né? Vai ter mais vídeo dele, hein? Aguarde. Então, assim, a maneira como é que nós podemos despertar. É por timer, por o external wake-up EXT0, external wake-up EXT1, por o LP coprocessor wake-up e por esse touchpad. Esse cara aqui, a gente não vai fazer. A gente vai fazer ele por timer, por o EXT0 e pelo touchpad, tá? O que nós vamos fazer hoje é isso aqui. Bom, pessoal, o que é um recadinho, né? Se você não entrou ainda no meu blog, você entra, entra aqui, se inscreva, coloca o e-mail e depois entra no teu e-mail e clica em confirmar. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva e liga o sininho pro YouTube poder sempre te avisar. Uma novidade, gente, põe o endereço aqui, põe grande aqui no meio, assim, o endereço, ó. Fernando K. Underline Oficial. Esse é o meu Instagram, tá? E esse também é o meu Telegram. Esse Telegram, ele é o meu Telegram Oficial e ele serve pra vocês todos trocarem ideias. Às vezes você tem uma dúvida ou outro colega seu te responde. Eventualmente eu vou de vez em quando entrar lá, mas assim, vocês sabem, eu tenho pouco tempo pra responder. E eu acho que o Telegram é bacana porque aquilo é um super grupo, né? E pode caber até 10 mil pessoas, então, veja só, se você não entrou, entra logo porque vai acabar. Eu tenho 24 mil inscritos, não vai caber todo mundo. Então, entra logo porque eu acho que é importante você participar desses grupos aí, entendeu? Tanto do Telegram como do Instagram, porque no Instagram eu vou postar novidades. Nossa, já chegou um monte de placa aí, eu quero falar dessas placas, eu vou começar a mostrar elas lá no Instagram, tá? Começa a me seguir. Bom, gente, o timer, tá? Então eu vou começar a falar agora das funções. Eu tenho, assim, o controlador RTC, né? Que é aquela parte, aquele bloco que eu falei lá. Ele tá incorporado dentro do chip, né? E ele é ativado por uma função. ESP Deep Sleep Enable Timer Wake Up. Você tá vendo que o nome da função, que é um nó mão assim, grande. Por quê? Porque o nome dela é o que ela faz, né? É ESP, né? Assim, pra dormir profundo, habilitar no timer do wake up, entendeu? Então, o que você faz aqui? Esse Uint64, underline T, isso é um tipo de 64 bits, né? Por que que tem que ser 64 bits? Porque o cara tem que ser uma variável grande, porque se você quiser dormir 5 minutos, você vai ter que colocar bilhões lá. Então, depois eu fiz um truque pra não ficar um negócio muito cheio de zero. Eu fiz um truquezinho lá, mais pra frente, tá? Porque o tempo aqui, gente, é microsegundo, tá? Microsegundo. Importante isso. Bom, External Wake Up. Nós estamos usando a EXT Zero, né? External Zero. Então, o módulo RTC, o RTC-IO, ele tem a lógica de despertar quando uma das GPIOs do RTC entra em um nível lógico pré-definido. Aí tem os modes, né? Depois nós vamos falar disso aí também. O RTC-IO faz parte do domínio da energia do periférico. Eu já falei, aquele quadrado lá gasta pouca energia, né? Os periféricos do RTC serão mantidos ligados durante o Deep Sleep, né? Se essa fonte de ativação for solicitada, certo? Então, aqui é o seguinte, ó. GPIO NUM, tá? Esse argumento aqui. GPIO NUM é o número de GPIO como fonte de ativação. Tem aqui, né? Como fonte de ativação, apenas os GPIOs com funcionalidade RTC podem ser usados. Aqui é o seguinte, já estou dizendo o seguinte, esses pinos aqui, tá? São somente esses pinos que você pode usar para esses GPIOs aqui. Somente esses GPIOs, não é qualquer GPIO. O level, o level, ele é o nível de entrada acionada. Zero ou um high, certo? Então, só tem esses dois argumentos, tá? Se você vai acionar ele por um ou por zero, né? Beleza. Eu estou dando uma geral das funções, depois a gente vai lá no código fonte, né? Eu estou falando função por função específica, tá? Depois, vamos ler o nome da função, vamos ver se a gente consegue adivinhar o que ela faz. ESP, Deep Sleep, Enable, External 1, Wake Up. O que eu estou fazendo? Eu estou habilitando o External 1, Wake Up, né? Aí eu tenho esse argumento aqui, que é uma máscara, eu tenho o External, o Mode dele, tá? Que é a segunda, né? Essa segunda função. Eu não vou usar essa função lá dentro do programa, mas eu vou falar dela aqui. E eu até escrevi tudo, senão eu esqueço. Máscara de bits de números GPIO que causará ativação. É uma máscara de bits. Apenas os GPIOs com funcionalidade RTC podem ser usados neste mapa de bits. Lembra? Aqui são os números. Por exemplo, o GPIO 02412 até o 15, o 25, até o 27, o 32, até o 39, pode ser usado. Para essa máscara de bits. O Mode seleciona a função lógica usada para determinar uma condição de ativação. E aí você tem essa macro aqui. Quando o GPIOs selecionados estão em Low, né? E aqui a mesma coisa quando estão em High. Aqui desperta quando qualquer um, isso é importante, qualquer um dos GPIOs forem selecionados. É importante porque daí você sabe qual botão que você apertou. Se for botão, né? Qual o sinal que chegou lá. O LP é Coprocessor Wake Up. O LP é Ultra Low Power. Ele pode, o coprocessador pode funcionar enquanto o chip está em Deep Sleep Mode, né? Ou seja, ele está dormindo, ele tem esse processador que gasta 2.5 microampere, ele fica lá ligadinho. Mas ele está gastando tão pouco, tão pouco, que uma bateria, se for consumir só isso, ela dura anos, anos a fio, né? Entendeu? Então, isso é um negócio que gasta muito pouquinho. E ela pode ser usada para pesquisar sensores, tá? Para monitorar o ADC. Ele tem um ADC próprio, tá? Depois, em outro vídeo eu falo. Existe um ADC só do Real Time Clock que ele fica monitorando uma bateria de lítio externa, tá? Mas isso não vou falar hoje, não. Porque é muita coisa, o vídeo vai ficar gigante, né? Valores do sensor de toque capacitivo ativar o chip quando um evento específico for detectado. Nós vamos fazer isso aqui no vídeo. Você encosta, dá um touch lá e ele, pum, acorda, né? O compressador ULP faz parte do domínio de energia dos periféricos do RTC. Ele está dentro do sistema RTC, Real Time Clock. E executa o programa armazenado na memória lenta do RTC. Portanto, os periféricos do RTC e a memória lenta do RTC serão ativados durante o Deep Sleep se esse modo de ativação for selecionado. Ou seja, no RTC ele tem processador e ele tem memória. E é nessa, e nós vamos usar essa memória, tá? Gente, touchpad. O touch, eu até, eu já tenho vídeo, tá? Procura aí no meu canal que eu tenho vídeo explicando como é que funciona o touch do ESP32. E o controlador RTC, né? O controlador RTC, ele tem, ele contém a lógica para acionar o despertador utilizando os sensores de toque capacitivo. A definição do pino de toque, no entanto, é diferente. Devemos utilizar a interrupção por toque, essa touch interrupt aqui, para cada um dos pinos desejados. Após configurar as interrupções, habilitamos o modo despertar para utilizar os sensores. E aí, olha o nome da função, olha aqui, né? ESP, Sleep, Get, Touchpad, Wakeup, Status. Ou seja, ele vai lá e descobre quem é o fulano que sofreu o toque lá. Ah, encostei naquele pino. Beleza, vai lá e devolve o cara. Bom, entrando no modo Deep Sleep. Após configurar algum modo para despertar, como vimos anteriormente, basta um único comando para colocar o ESP em modo Deep Sleep, né? Aí eu coloquei aqui, lembra que eu falei lá? Que gasta 2.5 microampere. Pode variar, isso aí pode variar. Depende do que você está... Ah, e outra coisa, hein, pessoal? Tem um detalhe. O NodeMCU é um carinha assim retangular com USB aqui e o bichinho tem um LED, esse cara tem um LED. Aí eu vou explicar, se for o W-ROM, o chip puro ali, só aquele negocinho de metal, ele não tem LED lá. Porque só esse LEDzinho aceso aqui gasta miliampere, está entendendo? Então, sim, o sujeito deve gastar uns 2 miliampere, 3 miliampere. Então, assim, o que eu estou falando que gasta 2.5 microampere é só o chip do ESP, não é a plaquinha. A plaquinha gasta mais. Está entendendo isso daí? É importante vocês saberem isso, tá? Então, olha lá. Isso tem que ficar claro. Por quê? Porque de repente você monta o NodeMCU para gastar pouca energia, não vai... Ah, mas o MIDI está gastando, sei lá, 10 miliampere, a placa. Então, separa o que é só o chipzinho ESP e duas daquela plaquinha do NodeMCU. Entenderam? Entenderam isso? Já vi gente até arrancar aquele LED lá, viu? Mas, enfim, a partir desse comando, o ESP32 adormece e não executa as próximas linhas. Porque aqui é o seguinte, né? Ele ESP Deep Sleep Start. Pum! Startou. Começou. Importante aqui, coloquei porque senão eu esqueço. Todas as configurações de despertar devem ser feitas antes de executar o comando acima. Por quê? Porque depois o bicho, pum! Ele entra em coma. Não sei se é exagerado falar, mas é quase isso. Está quase morto. Está quase. Entendeu? Puta, coma foi um exemplo macabro, né? Mas, enfim, foi o que me ocorreu na hora. Bom, aqui, ó. Bom, mais algumas informações importantes. A chamada abaixo retorna a causa do despertar dele, né? Que podem ser cinco, né? Ou o external 0, ou o external 1, ou o timer, ou o touchpad, ou o ultra low power coprocessor, né? Então, aqui é o seguinte, essa função esp, sleep get, olha o nome, sleep get, wake up, cause. O que ele vai fazer? Ele vai, pum! Ele devolve um inteiro com um desses códigos aqui, que é o motivo dele estar acordando. Ah, eu estou acordando por quê, né? Caso configuremos o despertar pelo touchpad, podemos recuperar o GPIO que ocorreu o toque através do comando abaixo. Então, na verdade, é o seguinte, ele dá aqui, olha o nome do comando, esp, sleep, get, touchpad, wake up, status, certo? E aí, o que que acontece? Ele recupera qual o GPIO. Você está vendo essa tabelinha aqui, que cada T, T0 até T9, é um touch. Cada touch está ligado a um GPIO, certo? E aí, ele vai retornar esse GPIO. Então, primeiro retorna a causa, segundo retorna qual é o touch que você apertou. Muito legal isso, né? Mais algumas informações importantes. Bom, mais uma. Toda vez que o S32 desperta, ele vai, ele passará no setup, né? Porque ele vai bootar, ele vai dar um boot. Sendo assim, todas as variáveis que estão definidas na memória do RTC voltarão ao seu estado de origem. Para manter as variáveis em memória, mesmo após adormecer, utiliza a declaração da variável como exemplo abaixo. Eu acho que isso aqui é interessante, viu, gente? Isso aqui é o seguinte. Essa diretiva aqui, RTC, data, ATTR, você põe antes do tipo, né? Que é int, né? Int boot count. Ou seja, eu estou contando quantas vezes eu dou boot. Quantas vezes eu dou boot. Porque no momento que você dá boot, a tua RAM desaparece. Você não tem mais registro na RAM. Mas o RTC, ele tem a RAM dele. Esse cara tem a RAM. Então essa RAM não some. Ela fica alimentada lá. Entendeu? Tanto é que você tem opção. Existe opção de até... Se você não quiser alimentar pela bateria principal, você pode ter uma bateria secundária, cara. Muito legal esse negócio. Funciona muito bem isso aqui, né? Tanto é que você tem opção.